Fala galera aí do Imparável Futebol Clube, tudo bem com vocês? Antes de mais nada eu quero pedir pra você curtir o nosso canal, curtiu? Agora você vai se inscrever no nosso canal, dá uma força pra gente aí e depois clica no sininho pra você receber as nossas notificações, beleza? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar dos campeonatos estaduais, especificamente três campeonatos estaduais, o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista e o Campeonato Paranaense. Nós vamos falar aqui do jogo do Flamengo, do jogo do Palmeiras e do jogo do Atlético Paranaense. Beleza? É isso aí, vamos lá. É isso aí galera, vamos conferir com a gente aqui, primeiramente aqui o jogo do Atlético Paranaense, do Campeonato Paranaense, que venceu o Rio Branco por 4 a 0. Bom, primeiro nós tivemos aí esse lance bonito, o primeiro lance bonito do jogo, que foi essa falta batida aí pelo Jobson, né, que foi lá na trave, o goleiro deu uma desviada nela, ela pegou na trave, mas infelizmente não foi gol. Em seguida tivemos esse lance aí do Atlético, né, com o Terence, que na minha opinião joga muito. Eu não sei como que o Atlético tá conseguindo segurar ele aí ainda, mas está no Atlético e joga um bolão. Infelizmente, ele chutou pro gol aí, a bola sobrou pro Canobi e o Canobi perdeu. É o Canobi que pra mim não era pra estar jogando nesse time do Atlético não, porque eu acho que ele não se encaixa de jeito nenhum, né. Aí foi o lance que o primeiro gol, marcado por Pablo, né, bom, na minha opinião, gente, o Pablo não adianta ir pro outro time, porque é no Atlético que ele se encaixa, né. Ele joga bem, ele é matador no Atlético, não adianta ele jogar, ele ir pro outro time, porque eu acho que ele foi um cara que foi feito pra jogar no Atlético mesmo. No Atlético ele joga muito bem, ele aparece, né. Aí, como eu falei, no Atlético ele é matador, né, sabe se posicionar, está no lugar certo pra marcar, né, e tá sempre sobando bola, ele mete gol mesmo. Aí meteu o segundo gol na rede aí com essa bola que sobrou, né. Engraçado, gente, que no São Paulo ele não ia de jeito nenhum, né. Não se posicionava bem, não sabia onde estava, parece que ficava meio perdido, né. Já no Atlético ele é outra história, cara. Eu creio que deve ser um entrosamento, deve se sentir em casa, né, conhecer os amigos e, enfim, né, por isso o cara acaba marcando aí agora o hat-trick, né. Aí no Atlético marcou três gols. Agora nós vamos aí ao quarto gol do Atlético, né, um golaço marcado pelo Fernandinho, finalizando a goleada aí de 4 a 0 em cima do Rio Branco. Vamos agora ao jogo do Palmeiras, que empartou em 0 a 0 com o São Bento. Vamos lá? Bom, o primeiro lance do Palmeiras aí teve essa bola linda aí na área, né, na cabeça do Jailson. Mas se você reparar bem mesmo ali, já dava pra perceber que o Jailson já estava em impedimento, né. Realmente ele estava bem à frente, o impedimento estava ali muito claro. Vamos aí ao outro gol do Palmeiras, né, que foram dois gols anulados. Vamos ao outro gol anulado aí com essa bola cruzada na área do São Bento. Só que dessa vez quem estava impedido era o Dudu, né. Esse jogo aí demonstra que o Palmeiras não está bem ensaiado para as bolas cruzadas. Dá pra ver que quando a bola cruzada na área sempre tem um ou dois aí impedimento, né, passando do tempo da bola. Agora só uma pausa aqui, gente, bem rapidinha, né, galera. Só uma pausa bem rapidinha aqui pra gente repetir aqui uma situação, né. Quando esses times grandes aí entram pro Campeonato Brasileiro, pra Copa do Brasil, né, só pra causar uma polêmicazinha aqui, né, esses campeonatos maiores aí é um chororô danado, né. Você pode perceber que não teve ninguém reclamando, né, foram dois lances de gols anulados aí e não teve ninguém reclamando que o VAR roubou pro outro time, roubou pro São Bento, né, aliás, né. Não tem nem como falar, né, como é que o VAR vai roubar pra um time desse, né. Mas se fosse contra um Flamengo da vida, contra um desses times com torcidas muito grandes aí, Flamengo, um Corinthians, eu particularmente sou Flamengo, né. Mas se fosse contra o Flamengo da vida, iriam estar dizendo que o VAR roubou e tal, iriam estar chamando o Flamengo de Varmengo, né. Eu acho que a gente precisa dar uma analisada maior nisso aí, porque se for pra analisar bem mesmo, né, acho que os juízes, eles acabam fazendo, cometendo os seus próprios atos no jogo, né. E é isso aí. Vamos agora analisar aqui o jogo do Flamengo, né, que ganhou do Aldax aí por 1x0. Bom, gente, eu particularmente, eu sou Flamengo, mas eu, nesses jogos, assim, contra times menores, não que eu esteja desprezando, né, os times menores, mas nesses jogos aí contra times menores, eu não afirmo muita coisa, não, igual os jornalistas falam e tal, porque o Flamengo ganhou e não sei o quê, começou a ganhar. Jornalistas às vezes colocam muitas expectativas, né, mas tem muitas coisas pra analisar, né. A expressão do time que a gente está enfrentando no Campeonato Estadual, né, e não só isso, né. Outras coisas que eu acho que, na minha opinião, são de muita relevância. Vamos analisar aí, né, o Flamengo venceu o Aldax por 1x0 com o gol do Matheus França, né. O Flamengo que jogou com o time B, jogou até bem, né, mas na minha opinião, galera, eu vou falar bem uma realidade assim, né, o clube já deveria ir pra cima com tudo, o Flamengo já deveria ir pra cima com o time A, né, no primeiro jogo já mostrando quem manda, né, pra fazer tremer os outros times mesmo, entendeu, ganhar de 3 a 4, 5 a 0, entendeu, pra ir pra colocar, né, os outros times aí já ter um abalo psicológico, viver, né, porque aí é um jogo que você ganha com bastante expressão, né, e então pra depois aí nos outros jogos colocar o time B. Aí teve esse gol aí do Matheus França, né, que foi um golaço de fora da área, né, mas na minha opinião, né, na minha opinião, falando bem a realidade mesmo, jogar com o time B é complicado, é complicado você jogar com o time B, porque você não afirma, você não afirma quem de fato é o Flamengo. Muito bem, galera, é isso aí, estamos terminando mais um vídeo aqui, muito obrigado pela sua audiência, você que pode, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, você que já é inscrito, muito obrigado, curte, comenta o vídeo e clica no sininho pra você nos ajudar. Valeu, abraço!